Que brincadeira é esse? A paz é um brinquedo nas mãos de uma criança. A criança brinca. Brinca em qualquer lugar. Em casa, na rua, na escola. Brinca com um sorriso na alma e a mão no coração. Na sua ingenuidade, a criança pensa. A guerra não traz alegria. A fúria não fortalece ninguém. O ódio não ajuda o próximo. A maldade não colabora com os outros. A inveja não ajuda a vencer. Estes sentimentos geram tristeza. A paz é este um. Sou eu. São eles. Somos todos nós. Demandados pela vida. Partilhamos este brinquedo numa partilha mundial. Sejamos todos felizes, solidários, companheiros, compreensivos e amigos. E num brilho dos nossos olhos guardado na nossa mente. Ouvido na nossa voz, escondido no nosso coração. Sentiremos o forte apelo. Que pela mão de uma criança haja paz no mundo inteiro.